Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Presos na Escola e quem será que vai nos assassinar? Vamos falar com o Biaco aí pra saber o que ele quer conosco. Na verdade, nós queremos alguma coisa com ele, certo? Ah... Parece que ele tá bem focado naquele livro. Ele não parece querer falar agora. Ah, e aí? Hey! Você! O que você tá fazendo aí atrás? Eu odeio ter gente olhando para mim. Ah, então você percebeu... Ah, é claro que eu percebi. Agora apresse-se, saia. E leve ela com você. Oi, desculpa. Ah... Biakuya? Hum, o que você quer comigo, sua progênita? Se lembra de quando você disse... Não seja uma mulher dominante... Em homens fracos, mas... Seja uma mulher fraca para homens dominantes? Eu nunca disse isso. Bem, na verdade é que... Eu só achei que seria algo que você talvez diria. Saia. E... Tome um banho também. Você está fedendo. Meu Deus, cara. A auto-encheba na toco já era agora. Não me faça repetir de novo. Vá agora. Antes de que seu cheiro polua toda a sala. Caraca, Biakuya... Ok. Mano, o Biakuya está muito puto. E a toco também. Caramba. Calma, toco. Eu sei. Você só tem que tomar um banho. Não é nada demais. Ele realmente... Acabou com a gente lá. Deixou um clima bem mal para a gente. Toco, você está bem? Ela parece que está bem deprimida. Será que ele magoou ela tanto assim? Biakuya... Para você ir tão longe assim... Ele deve realmente se preocupar comigo. WTF? Ele me disse para tomar um banho e tudo mais. Ele deve estar mesmo preocupado com... No bem estar. Não, ele não está só. WTF? Ei, Makoto. O que você acha? O que eu acho? Do que? Você acha que... Eu e o Biakuya ficamos... Bem juntos? Ahm... Bem... Agora não... Não dá para saber isso exatamente. É verdade. Não tem como sabermos disso ainda. Mas a distância entre nós não vai mudar o nosso amor. Não, cara. Que horror. Coitado dela. Porque quanto mais cedo você perceber os seus sentimentos... O amor aparecerá. É assim que o amor funciona. Ok. Eu sinto lhe informar, mas... Deve haver algum dia que você vai parar para entender. Talvez... Algum dia. Bem... Tchau. Tá legal. WTF, mano? Como... Ah, o amor jovem. O que você está fazendo aqui? Quem diria que alguém como ela existiria por aqui? Mas... A paixão pode ser tão assustadora quanto... Às vezes... As pessoas podem ir para a direção errada. Ah... O que você quer dizer com isso? Ah... Ele se foi? Já? Tá legal. E assim do nada... Me senti muito exausto. Talvez eu devesse voltar para o meu quarto agora. Talvez eu devesse dormir na vida real também. Mas... Ei, aqui estamos gravando mais Let's Plays para vocês. Ah, eu tenho pouco de tempo no dia. O que eu farei hoje? Bom... Definitivamente algo que eu sempre... Quer dizer, não que eu sempre, mas algo que eu deveria ter feito já há muito, muito tempo. Que é ir naquela lojinha. Para poder usar a máquina de sorte. Crack a ca... É, não sei. Aquele... Uh, oi Hiro. Onde que fica aquilo? É... Eu não me lembro exatamente. Oi. Tudo bem com você? Eu esqueci seu nome. Rifumi, exatamente. Eu nem li a placa do seu quarto. Enfim... Ah tá. Já me lembrei onde é que fica. Eu ainda estou me perdendo um pouco nessa escola. Eu sei disso. Não me... Não fiquem mal por isso, tá? Vocês vão me acompanhar nessa jornada de perdidos na escola. Para vocês vão morrer a qualquer momento. Não é nem um pouco perigoso morrermos aqui numa escola onde estamos perdidos. Mas é aqui nessa loja que nós vamos encontrar o que eu estava querendo. Que vocês disseram muito nos comentários. Para eu fazer. E eu finalmente decidi fazer. Finalmente. E eu falei finalmente duas vezes. Aqui está o Crank, Akai. Ou talvez... O nome disso seria Monomono Machine. É. Eu não preciso ler como é que isso funciona. É... Basicamente é uma máquina de sorte. Então vamos só... Colocar as nossas moedas aí. Eu lembro de ter muita moeda. 86 Monokuma Coins. Ou Monocoins. Eu não sei. Enfim. Como é que... Como é que... Oh. Oh. Ok. Entendi. Eu acho. Qual a diferença que... Hum. Eu vou colocar 5 moedas. Vamos ver o que acontece. Oh. Ué. Só isso? Ué. Ué. Qual era a diferença que fazia eu colocar uma moeda ou 5 moedas? Eu deveria provavelmente ter lido o tutorial. E... Olha só. Um fone de coelho. Eu usaria isso. Legal. Eu vou ficar aqui colocando algumas moedas. Eu não sei. Quanto tempo eu deveria ficar aqui em vídeo colocando isso. Eu vou colocar logo 11 moedas e ver no que é que dá. Sinceramente. Eu não sei qual é a diferença que fez, mas... Eu não sei se eu recebo algum item mais raro. Talvez... Ah... Aquilo ali são as chances que eu tenho de... De conseguir alguma coisa. Ou de conseguir... Oh. Lucky. Ah... O que que isso significa? Eu consegui... Um café? Tá legal. Oh. Oh. What the fuck? Mais luck? Nossa. Isso é o que eu chamo de luck. Por que que... Aquele número ali embaixo de chances para se repetirem tá aumentando. Será que... Ah. Ok. Então eu acredito que tenha menos de 100 itens. Já que aumenta mais de 1%. Um pouco mais de 1%. Deve ter 90 em alguma coisa. E eu ainda não entendi qual é a parada da quantidade de moedas. Eu só vou ficar colocando uma moeda de cada vez. E... Recebemos meus prêmios. Eu vou ter paciência de colocar 62 moedas em uma de cada vez? Provavelmente não. Mas... Eu vou cortar esse vídeo. E eu volto com vocês no final. Para a minha conclusão. Final. Eu tô repetindo muitas palavras nesse episódio. Minha nossa. Eu acabei de gastar todas as últimas 8 moedas nesse último prêmio. E eu acabei de descobrir que a porcentagem na verdade são... As chances que eu tenho de conseguir algo repetido. E dependendo da quantidade de moedas que eu coloco, menos são as chances de conseguir algo repetido. Ah... E eu não consegui nada de interessante. Pelo menos... Não algo que pareça que a Kyoko vai gostar, mas... Ah... Definitivamente... Blá, 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 blá... Uh! Ok. Vocês me conhecem. Eu não vou conseguir segurar isso. Eu tenho que apostar de novo. Eu tenho mais uma moeda. É minha última chance. E eu... Imagino que isso for um presente dos deuses. Não é possível. Era de Zara, a nossa última moeda. Com 30% de chance de algo repetido. Por favor, não me dê algo repetido. Aqui eu não sei o que era aquilo. Parecia cabelo, mas... Não era repetido. Já tá valendo. Ah! Vamos embora aqui. Agora eu consegui bastante coisa. Eu acho que não era relevante mostrar pra vocês, mas... E aí, Celeste? Tudo bom? Eu tenho algo que você vai adorar. Ah... What the fuck? Qual o seu problema? O que é suposto eu fazer com as minhas roupas se elas estão molhadas? Eu juro pra vocês. Eu não faço a menor ideia se foi isso que ela falou. Eu li roupas e eu traduzi pra roupas molhadas. Por algum motivo eu imaginei Celeste de roupas molhadas e eu quis traduzir isso. Enfim. Vamos passar o tempo com ela. E eu acho que eu tenho um presente ideal para ela. Estamos mais próximos hoje. Legal. E eu tenho um presente para dar para ela. Maravilha. Isso daqui. Café e chá. Ela gosta mais de chá pelo que parece. Porque ela... Bom, ela torturou o rifame praticamente para poder conseguir chá. Então... Eu acho que ela é mais garota do chá do que do café. Eu vou tentar dar um chá pra ela e ver do que que... Do que que isso dá, talvez. É... Oi. Não. Ah. Botou errado. É... Maybe not. Eu acho. É. Isso daqui não vai me impedir de dar o presente. Café. Chá. Chá. Dá o chá pra ela. Interessante. Estudei, vocês ouviram o meu pedido. E assim eu fui concebida. Ah. Não. Não do jeito que vocês estão pensando. Ah. É por causa das minhas... Re... Rezas diárias. Eu não sei. Esse ponto do jogo eu já estou literalmente cagando. Pra toda tradução. Diga, Makoto. Você gosta de... Majang? Majang? Um segundo. Ok. Majang é um jogo chinês. É... Enfim. Eu nunca joguei. Ah. É assim? Mas que pena. Eu queria jogar junto com você. Ah. Você é boa nisso? Boa? Eu não sou meramente boa. Eu uma vez joguei uma roleta russa de Majang e venci. Ah. Roleta russa? Foi uma competição bem violenta. Criada por um meio insano bilionário no porão da sua mansão. Meus oponentes foram um velho senhor de cabelo cinzento e um garoto que disse que tinha sorte do demônio ao seu lado. Nós jogamos com regras modificadas. Eu me lembro bem dos... Das pilhas de vidro que usamos? Ah. E você venceu? Eu derrotei os dois de uma só vez. Eu jamais me esquecerei da raiva que tinha no rosto deles. Pera. Você jogou na roleta russa e você... Toda a plateia que estava assistindo fez um gesto de rivalidade. Ninguém acreditou que eu tinha vencido. Essa é uma das minhas mais memoráveis vitórias. Ah... Eu ainda não entendi. Os caras morreram na roleta russa é porque era uma de Majang. Então eu não sei se isso conta como uma roleta russa de morte. Eu não sei como funciona isso. Enfim. Passamos o tempo com a Celeste. É isso que importa. E não podendo compreender o passado assustador da Celeste, eu voltei para o meu quarto. Ah. Eu queria poder dormir aqui. Uh, já é night time. Eu posso dormir? É. Valeu, Monokuma. Vamos nos juntar no ginásio. Por que isso assim... Tão de repente? Ah, não. Eu realmente não gostava de como isso soava. Eu tinha um mau pressentimento. É. Por que, Monokuma não chamar essa hora para ir para o ginásio? Ai, não. Cara, eu não quero nem pensar no que pode acontecer. Por favor, me diz que... Kyoko. Você também ouviu isso, não é? Ah, Kyoko. Você ouviu o anúncio agora também? Sim. Eu não quero ir mais. Nós já temos outra escolha, certo? Eu não consigo imaginar que isso seja boas notícias. Mas não podemos desafiá-lo agora. Então, eu estou indo na frente. Eu não posso fazer nada, exceto o que o Monokuma me manda fazer. Bom, então. Parece que não temos mesmo escolha. Ah, e aí, Mondo? Você deve estar indo para lá também, né? Você deveria, pelo menos. Vamos ver. O que que dá lá naquele lugar? Eu rimei. Eu não sei rimar, mas... Agora eu vou fazer... Vocês todos se... Chocarem... Com o meu... Autoestral... Eu não sei rimar, vocês perceberam, né? O que que é isso? Desculpa. Ah, e aí, Rifumi? Você deveria entrar, sabe? Qual é a sua? Ei, Rifumi. Que tal entrarmos juntos? Mr. Egg, não me assuste desse jeito. Me desculpa, eu... Mas nós deveríamos entrar logo. Não, não entre. Você não pode entrar. Foi isso que meu amigo fantasma me contou. What the fuck? Qual o problema desse cara? Eu... Não me sinto bem quanto a isso também, mas... Não podemos ignorar. Droga! Isso também é verdade! Eu acho que eu não tenho escolha. Eu tenho que ir também. Trás dessa porta vai estar o Monocoma. Para nos dar um anúncio. Talvez algo não muito bom. Pedir para todos nos juntarmos aqui a essa hora é... Um pouco esquisito. O que poderia ser? De fato. O que poderia nos esperar agora, numa hora como essa? Ele continua deixando as coisas mais interessantes. Isso é certo. Isso... É divertido de algum jeito. Como você pode rir numa situação como essa? É como aquele show de família na TV... Que todo mundo ri no final dos episódios. Tem alguma coisa muito errada por você para estar rindo numa hora como essas? Qual é o problema de estar rindo numa hora como essas? Hum? Ah... Como assim? Ah... Nada em particular? Apenas... Estou admirando isto. Eu não quero matar ninguém. Mas eu também não quero ficar aqui. Viver cego. Negando dia após dia. Não é muito meu estilo. Eu estava admirando... Estou admirando o quanto você consegue ficar aqui. E manter a sua sanidade. Eu não estou negando nada. Isso me lembra. Se lembra de quando você estava dizendo sobre como a polícia poderia vir aqui e nos ajudar? Como que isso acabou? Parece que não há sinal de qualquer possível ajuda de resgate. Ah... Bem... Ah... Eu me pergunto o que aconteceu de verdade. Isso é estranho. É verdade. Não há como a polícia não saber sobre isso. Nós estamos no meio de uma cidade urbana. A polícia é uma droga! Pelo contrário. O Mastermind pode ser tão poderoso que até mesmo tomou controle da polícia. Oh! Isso não tem muito a ver com o assunto, mas... Então não diga! Não! Eu vou dizer mesmo assim... É sobre a noite passada. Eu estava perto do salmão principal... Onde tudo começou. E do nada... Eu ouvi... Você ouviu... Você ouviu... Um som... Que... Eu não sabia bem o que era. Oh! Que... Que tipo de som? Bem... Como eu disse, eu... Não sabia bem o que era. Mas... Mas... Se eu pudesse escrever... Síria como... O de uma área de construção... Eu acho... Uma área de construção? Uma área de obras, no caso, né? Digo... Ah... Eu posso ter imaginado tudo isso. Eu estava ouvindo muito pouco, na verdade. Então você com certeza imaginou... Deve ter sido o som do oceano... Na sua cabeça. WTF? Como é que é? O que foi que você disse, Tocão? Ah... É ele de novo? Meu Deus, é exatamente a mesma cena. Eles estão reciclando bem. Na verdade, não, né? Pessoas morreram. Então eles tiraram os personagens dela. E aí está o nosso urso de pelúcia... Desculpa, você não é urso de pelúcia, mas... Ele apareceu. Ele chegou. O que o Herod disse não era o som de construção. Mas poderia ter sido uma explosão. Hã? Ou talvez uma metralhadora. Isso é muito barulho de uma área de construção. De que você está falando? A partir desse ponto, a minha boca está lacrada. Está selada. Minha boca é um túmulo. É um... Secreto, pequeno segredo. Tudo bem, então. Apenas nos diga o que você pode dizer. Por que você nos chamou aqui. Você não brinca em serviço mesmo, não é? Está indo direto ao ponto, hã? Mas antes disso... Se importa se eu desabafar um pouquinho... Eu estou com pouca bateria nos últimos dias. A minha costura já está perdendo o brilho e a graciosidade. Eu estou começando a achar. Está se tornando mais um dia chato na nossa vida. Eu estou atrás de alguma coisa que seja mais estimulante. Algo que traga o perigo e a intrigação. Hã? Ouçam. Posso ser franco com vocês? O próximo assassino ainda não apareceu. E eu estou ficando muito cansado. Então eu decidi... Dar um motivo para vocês. Hã? Um motivo? Um novo motivo? Ele vai trazer mais alguma coisa como aqueles vídeos? Não. Você... Tem mais alguma coisa que pode nos fazer? Querer assassinar alguém? Hã? Querer assassinar alguém? O que você quer dizer com isso? Isso é terrível. Hã? Mas é o que você está fazendo? Eu não sei o que vocês estão planejando. Mas nós não iremos matar mais de ninguém. Não importa o que você diga. Eu juro por Deus que não iremos. Isso só é falação. Faça o melhor para cumprir isso, ok? Agora, com a sua permissão, vamos começar. Então, é hora de... Ai, meu Deus. Trazer os seus segredos de muito tempo atrás para a tona. Quanto mais vocês viviam, mais coisas vocês tinham que outras pessoas não sabiam. Então, eu fiz uma pequena investigação e descobri os seus piores segredos. Ai, meu Deus. What the fuck? Os meus memórios e segredos estão todos contados nas envelopes que eu tenho aqui. Eu vou mandar eles agora. Então, faça um segundo para... Fique um pique. Enquanto o Manu, como eu falava, ele jogou uns envelopes aos nossos pés. Rapidamente, eu peguei um envelope que tinha o meu nome escrito. E, bem nervoso, eu puxei o que havia dentro dele. E o meu corpo inteiro ficou paralisado. What the fuck? O que é que pode ser tão... Makoto se mijou nas calças na cama enquanto ele estava na quinta série. What the fuck? Eu não sei como reagir a isso. Como que ele descobriu isso? Eu não sei. Todo mundo começou a falar e... Vocês têm 24 horas. Se não apresentar mais algum assassino, Seus piores e mais sombrios segredos serão expostos a todo o mundo. Talvez eu apareça com uma van de alto-falantes. E fale bem alto para todos vocês ouvirem todos os segredos. Isso não seria tão vergonhoso. Ai, meu Deus. Isso é sério. Digo... É isso que você quis dizer com desmotivar? Aham. Acertou e enchei. São coisas bem... Vergonhosas, não acha? Nenhum de vocês quer isso revelado, certo? Definitivamente é algo que a gente não quer que as pessoas descubram, mas... Não é algo que vai nos fazer querer matar alguém. O que foi que você disse? Ele tá certo. Seu plano falhou. Ninguém aqui vai matar mais ninguém. Por causa de nada. Ah... Não. É porque... Seja por bem ou por mal... As minhas memórias ainda estão conectadas com o mundo lá fora, não é? Tem coisas que eu jamais queria que os outros soubessem. Então, por isso... Eu assumi que para vocês era o mesmo. O que foi o motivo pelo qual eu dei tão duro para poder dar esse próximo motivo. Cara! Vocês dizerem que não vão matar mais ninguém? Isso é péssimo! Hein? Fazer o quê? Ok, então... Daqui a 24 horas eu revelo todos os segredos. Só para tornar as coisas mais interessantes. Tão chato. Hein? Até mais! E com um olhar de convencido e deprimido pela rejeição, Manokuma saiu do ginásio. Eu não sabia o que esperar para começar, mas... Talvez nós tenhamos fugido dessa furada. Digo, claro, ter os nossos segredos revelados seria muito vergonhoso. Mas isso não é motivo para matarmos alguém. É? Boas notícias, pessoal! Eu tenho uma brilhante ideia! Por que não confessamos todos os nossos segredos que estão no Nivelops agora mesmo? Se fizermos isso, não haverá motivos para matar ou esconder qualquer coisa. Bem inteligente, não acham? Ok! Então, o meu segredo embaraçoso é que... Eu não quero ouvir a sua estúpida história! O quê? Como assim não? Ela é uma ótima estúpida... Além disso, eu não quero... Não quero mais falar disso! Eu não ligo para o que você tem a dizer! E eu não quero falar do meu... O mesmo vale para mim. Não porque ele é horrível, mas... Porque é simplesmente impossível. Bem, é apenas natural querer ouvir depois que você fala que é impossível! Vamos! Fale! Vai ser bom para você! Absolutamente não! Ok! Só um pouquinho! Vamos lá! Fala! 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 Como eu disse... Qual é? Fala! 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 Eu disse que não, seu humano pedaço de cocô! Minha nossa cara celeste! Eu concordo com ela! Não há por que discutirmos isso! E quanto a você, Chirreiro? Eu lamento, eu não quero falar sobre isso agora... Mas, eu também não quero deixar as coisas como estão, então... Talvez eu fale mais tarde... Depois que eu fizer o melhor para me tornar mais forte, então... Eu conto aos outros... Se você não quer falar, você não precisa falar! Eu também não estou muito animada com tudo isso! Se todo mundo é contra... Mesmo tendo sido meu humano que sugeriu... Eu tenho que dizer não! Bem... Ok, então... Droga! Meu plano falhou mais uma vez! De qualquer forma... Só apenas alguns segredos! Eu tenho certeza que ninguém vai matar ninguém por causa disso! Eu espero que você esteja certo! Eu realmente espero... Um segredo tão mal que poderia matar alguém! Ninguém... Aqui deve ter alguma coisa assim... Certo... Ok, então... Vamos parar de falar dessa conversa de segredos, mas... Cada um de nós tem 24 horas para ficarmos preparados! Ter os nossos segredos expostos não vai ser nada legal! Mas não é algo como se fosse nos fazer matar alguém por causa disso! Então, sabe... Não... Não... Não fique... Tão nervoso! Eu estou um pouco nervoso! De um jeito como você fala, parece que você é o que está mais preocupado! Oh, ah... Ok, foi mal! Eu... Eu sei que isso vai ser dureza, mas... Oh, shit! Ah, não! Só deve ser o anúncio... Do... Que está de noite, certo? Eu espero que sim! É... É, exatamente! Está tudo bem, pessoal! Só temos que voltar para os nossos quartos e dormir! Não que isso seja uma regra, na verdade! Foi a Celeste que disse isso! Já está de noite, huh? Bom... Acho melhor contarmos isso como o fim do dia! Boa ideia! Precisamos preparar para amanhã! E deixando toda a ansiedade de lado, mas... Mas ainda temos uma coisa que está nos incomodando um pouco! Um por um, vamos voltando aos nossos quartos! Segredo, nossas memórias, que você não quer contar para ninguém! Um jeito de se conectar com o mundo lá fora! Honestamente, toda aquela porcaria que o Monokuma disse não teve efeito nenhum em mim! Não tem como alguém querer matar alguém por causa disso! Ao menos... Foi o que eu pensava! Pera... Que? Mas talvez... Eu só estava sendo otimista! Que é provavelmente por isso que... Sem muito esforço, eu... Céus! Eu estou mais cansado do que de costume! Eu estou super cansado! E eu dormi! Mas eu não sabia... A tragédia que estava acontecendo naquela hora! Ah, não! Não, não, não! Não me diz que... Ah, meu Deus! Eu estou comendo com uma arma ali agora! É, tem um segundo... Eu quero confiar em você uma coisa! É sobre as atitudes no mundo agora! A diferença entre o passivo e ativo, digo... Por exemplo, a diferença entre o... E eu matei alguém e o... É, isso mesmo! Eu matei alguém! Incrivelmente, tem vários tipos de... Jeitos para se entender isso! Conseguem acreditar? Sim, eu acredito! Mas tem uma grande diferença entre o ups e o isso mesmo! Você sabe dizer qual é? Qualquer um pode matar alguém no momento de desespero! Mas... Surpreendentemente, poucas pessoas podem calcular isso! Para fazer essa escolha, então... Você tem que tomar uma atitude! E é isso que torna as coisas mais difíceis! Essa é toda a preparação para se resolver tudo! Talvez você esteja se perguntando... Então, eu não posso acertar... Apertar a me dúvida! Eu não sei do que estou falando! Eu não sei do que estou falando! Eu só estou falando coisas... Eu não sei do que estou falando! Eu só estou falando coisas aleatórias! Mas talvez isso que ele falou realmente faça sentido! Será que tem algum sentido no futuro? Algum... Wait... Bo- Bom dia! Bom dia! Bom dia! What the fuck? Monocuma? Bela reação. Eu estou feliz que você não se despencou aí. O que você está fazendo aqui? Eu queria apimentar um pouco as coisas. Então, ao invés de um anúncio da manhã, eu decidi aparecer pessoalmente. Pra que você veio aqui? Porque é divertido. Não, não é, cara. E desde que eu esteja aqui, eu pensei que eu poderia dizer isso direto da minha boca de urso. Como assim, o quê? Que você está agindo um pouco recuado, sabe? Digo, mesmo que alguma coisa tenha acontecido a um de seus amiguinhos... O quê? O quê? Sua cara ficou toda azul, como de alguém à beira da morte. O que aconteceu, monocuma? Do que você está falando? Isso é para mim saber. E para você descobrir. Boa sorte! Eu acredito. Alguma coisa aconteceu com alguém. Será que... Será que... Não. Não pode ser. Não tem como alguém ter. Mas... E se... Não. E se não é uma possibilidade. Especialmente agora quando... O... O refeitório. Eu preciso ir para o refeitório. Meu Deus. Me diz que está todo mundo aqui. Me diz que está todo mundo bem aqui. Ah, meu Deus. Tem muita gente faltando. Caramba. Ah, Makoto. Você também. O monocuma falou com você também. Hiro. Hina. Sakura aí. Piapuia. Todos vocês estão aqui, mas... Cadê o resto? Talvez eles tenham ido ou checar o que o monocuma disse. Ou então... Foram vítimas do que... Monocuma disse. O que o monocuma disse. Não é possível. Será que aconteceu mais uma vez? Um... Assassinato. Depois de ouvir o que o monocuma disse. O pior dos piores que poderia ter acontecido passou pela minha mente. Eu joguei tudo o que eu tinha para pensar sobre isso fora. Então... Se isso realmente aconteceu... Significa que foi por causa do que aconteceu ontem? Ah, não pode ser. Aquilo era um bando de memórias antigas. Apenas memórias antigas? Não tenho certeza quanto a isso. Claramente alguém... Alguém... Achou isso um pouco mais importante do que o que você disse. Hã? Para julgar alguém pelo valor baseado no que você mesma viu. Já percebeu o quão perigoso é isso? Ah, o quê? O que você está dizendo? Por que você não disse isso ontem, então? Você já se esqueceu. Esse não é um jogo copy. É cada um por si aqui. O que daria de bom para mim ter dito isso para você ontem em prol de te ajudar? Ah, parem de dizer essas coisas. Ah, tem alguma coisa de errada com ele. Sério? Será que ele sofreu lavagem cerebral? Isso não é importante agora. O que importa é que temos que descobrir o que aconteceu. É, não está certo. Vamos nos separar e começar a olhar. Hum, hum. Nós iremos a pé. O quê? Foi isso que eu queria dizer? Tá legal. Ah, eu estou com muito mau pressentimento quanto a isso. Muita gente não apareceu. O que será que pode ter acontecido? Talvez alguma coisa aqui na lavanderia? Meu Deus do céu, eu estou com muito medo. Não. Não, não tem nada aqui. Ai, caramba, caramba, caramba. Por que quase ninguém apareceu aqui? O que diabos pode ter acontecido? Pode ter estado escrito de tão sério? Naquela porcaria de envelope pra fazer alguém matar uma pessoa. What the fuck, cara? Será que alguém aqui realmente tem um passado tão sombrio assim? E o Manokuma sabia disso e colocou... Ele pode ter colocado uma coisa bem tosca pro nosso. Porque ele sabia que o Makoto não mataria ninguém. Mas ele deve ter posto algo bem... Algo bem horrível pro passado de uma pessoa, sabe? Pra fazer ela matar. Ei, Makoto. O que você acha? Ah... Do quê? Do Biakuya. Você acha que ele sofreu lavagem cerebral? Eu não sei, cara. Por que você tá falando disso? Você deveria saber disso mais do que eu, não é? O quê? Ah... Como assim? Bem, digo... Você é toda com essa coisa de psíquico, não é? Ei, ouça uma coisa. Eu acho que você não entendeu nada, sabe? Ok, ouça. Leitura do destino é totalmente diferente de lavagem cerebral ou hipnose. Isso tudo é muita porcaria. Eu preciso que você entenda isso. Então, você espera que eu acredite que leitura do destino não tem nada a ver com psíquico... Foi mal, mas eu não consigo quando você grita assim pra mim. Enfim, eu não tô nem aí, cara. Você... Por que a gente tá falando disso mesmo? Alguém pode ter morrido. Aqui. Eu não vou perder meu tempo discutindo sobre leitura do destino. Eu já fiz isso demais com a Shihaya. E outra Let's Play. Que não é muito profissional comentarmos sobre ele aqui agora. Enfim, tem que ter alguma coisa por aqui, não tem? Não tem alguma principal? Não, não tem ninguém aqui ainda. Eu tô tentando literalmente encontrar alguém que não estava lá no refeitório. Por que que ninguém apareceu ainda? Provavelmente tá no segundo andar. Não tem como ter acontecido alguma coisa e ela não ser no segundo andar. Que foi o andar que a gente acabou de revelar. Ahn... Pera aí, não. Talvez na piscina primeiro. É o primeiro local, né? É. É o primeiro local que pode ter acontecido alguma coisa. É aqui na área da piscina. Pelo menos... Foi o primeiro lugar que a gente achou. O primeiro lugar que dá de cara consigo não andar. Enfim. Ahn... Vamos pro quarto dos... Pro armário dos garotos. Hã? A porta... Tá aberta, mas... Não era suposto estar trancada. Pera aí. Como assim? Monokuma. For essa investigação, eu tenho unlocado as portas. Investigação? Ahnão... Ahnão... Não, 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 não. Não me diga que... Ahnão, eu não acredito. Ahnão... Investigação! Exatamente, uma roto. Assim como eu esperava. Biá, cunha! Ahn... Julgando pelo que ele disse. Não há dúvidas que um assassinato aconteceu. Colher, não fala isso. E... Na sala de armários... É muito suspeito. Muito suspeito, de fato. Você não concorda. Hã? Suspeito? Parece que ninguém procurou na sala dos armários. Vamos começar olhando pelos armários das garotas. Ele começou a resmugar enquanto eu dizia isso. E se esperar pela minha resposta... Ele colocou a mão na maçaneta do armário das garotas. E a porta abriu. Fazendo sequer nenhum barulho. Naquele momento... O tempo parecia estar congelado. Não. Não, 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 não. Não.